Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a Arquitetura REST e seu uso com bancos de dados. A Arquitetura REST é uma das maneiras mais utilizadas para se comunicar entre sistemas. Ela é um padrão arquitetural, uma maneira de se fazer as coisas, que pode ser facilmente implementada usando comunicação HTTP. Então, vejamos aqui como é que ela funciona. Existe uma referência bem famosa para REST, que é esse site que está aqui. Vou colocar aqui o QR Code para vocês, vocês podem pausar o vídeo aí e bater o seu QR. O link vai estar na descrição também. Aqui tem diversas informações sobre o que é REST, como funciona e todas as suas regras, que não são poucas. Porém, muitas delas já estão implementadas por padrão nos frameworks de web. Basicamente, um padrão de fato para a comunicação web. A maioria das comunicações web usam serviços com os princípios desse REST, desse formato, dessa arquitetura. E quando a gente tem uma API web que usa esse padrão REST, a gente chama ela de REST API. Então, nós vamos nessa aula construir uma API REST, uma REST API, que manipula dados no banco de dados de tarefas. Tarefas, este banco de dados que está nesse link aqui, vai ter uma descrição, que tem essa estrutura, uma tabela chamada tarefa, com ID descrição e concluída. Mesmo o banco de dados que a gente usou na aula de banco de dados, que é onde a gente ensinou a fazer um CRUD em aplicação console. A diferença é que agora a gente vai fazer ele em uma aplicação web e a gente vai usar o padrão REST para comunicar o HTTP, usando o HTTP do nosso back-end. Vamos fazer nessa aula somente o back-end. E o que eu trouxe aqui pronto para vocês? Eu iniciei uma aplicação web. Essa aplicação web, ela se chama tarefas web. E percebeu que ela roda no SDK de web, .NET 6. E já estão instalados aqui os pacotes que a gente usa para banco de dados, o Entity Framework Core, o Pomelo, que é o nosso provider, e também já está instalado aqui o Swashbuckle para ativar o Swagger. Então, vejam as aulas anteriores. Se você não sabe o que é Entity Framework e Swagger ou não lembra como colocar eles na sua aplicação. Esse aqui é o template padrão. O que eu coloquei aqui? Alguns usings, que a gente vai usar este aqui para banco de dados. E este aqui para os endpoints, para a nossa própria API. E adicionei suporte aqui ao Swagger. E também tirei o endpoint Hello World que tem aqui. Foi isso que eu fiz nessa parte do documento. Eu também já fiz o scaffolding do banco. Então, ele gerou aqui um objeto tarefa, uma classe tarefa, que eu vou excluir essas usings aqui que não precisa mais. E esse namespace aqui, tarefasweb.db, eu já vou adicionar o using para ele aqui na nossa API, um arquivo da nossa API, que a gente vai precisar deles. E aqui no contexto, eu vou tirar essas usings que não precisam. E, como a gente já sabe, tem um warning aqui nessa opção do builder, que gera a nossa string de conexão. Essa string de conexão, eu não vou deixar aqui dentro do nosso contexto. Eu vou tirá-la do nosso contexto e vou levar ela para um arquivo de configuração. Então, percebam que a gente tem aqui um arquivo chamado appsettings.json. Aqui eu posso colocar diversas configurações da minha aplicação. E um dos usos disso aqui é colocar as nossas strings de conexão. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho a opção log, e eu tenho a opção allowed hosts. Eu vou criar uma nova opção aqui. Pode ser antes, pode ser depois. Onde você quiser, eu vou colocar no final. E vou colocar aqui connectionStrings. Não vai ter essa vírgula aqui no final. Cada elemento separado em vírgula. Essa aqui é um json. Então, vai ter aqui connectionStrings, o nome, o nome que eu quiser, o nome de uma variável. E a minha connectionString gravada aqui. Percebam que é a mesma que eu usei para fazer o scaffolding. Portanto, é a mesma que vai estar lá no contexto. Se vocês fizerem isso posteriormente, pode vir aqui e recortar isso aqui. Exatamente essa string aqui. E aí, a gente vai tirar. Vai deixar esse método onConfiguring vazio. Porque a gente não vai fazer nada no momento que eu estiver configurando o meu contexto. Nada. Não é nesse momento que a gente vai abrir uma conexão. Então, feito isso, o nosso contexto agora, ele está mais limpo. Ele só tem realmente a definição do banco e não tem nada sobre a conexão nele. Então, a gente não vai mais precisar mexer nisso aqui. Agora, a nossa string de conexão está aqui no App Settings. E eu vou aqui, no meu programa, usar esse builder aqui para criar a conexão. Não aquele builder que estava lá no configuring. Então, eu vou vir aqui. Logo que eu crio o meu builder e antes de fazer efetivamente o build, eu vou criar a minha conexão com o banco. essa conexão, ela é criada usando esse objeto builder na sua opção Services. Os serviços são objetos que eu posso incluir na minha aplicação e depois utilizá-las nos meus endpoints. Então, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma conexão já nessa minha aplicação para que eu possa recuperar ela em todos os meus endpoints que precisam de banco. Dentro dos services, como a gente já usou aqui, do Swagger e tudo mais, existe um cara aqui chamado Edge DB Context. Eu vou adicionar um contexto como serviço para poder recuperar ele lá nos meus endpoints. eu configuro ele uma vez só aqui e posso usar em todos os endpoints que for de interesse. Aqui eu vou dizer qual é o tipo do meu context. O tipo dele é tarefas context. Então, eu vou digitar aqui tarefas context. Ele não vai aparecer se eu não tiver feito esse using aqui, tá? Então, já deixei feito aqui. mas se eu tirar esse cara ele vai dizer que não sabe quem é tarefas context, tá? Se você colocar o using ou lá para o namespace da sua classe de contexto. E aí, esse cara é uma função e ele vai precisar ele vai te passar um objeto de opções e vai te pedir o código para ser executado aqui no momento que ele estiver adicionando esse contexto, tá? Então, isso aqui é uma função isso aqui é uma função que recebe um objeto de opções um DB ContextOptionBuilder você vai usar ele para configurar esse cara e ele pede te dar a opção de você digitar um código, né? Então, vê o que você quer fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir uma variável que eu vou chamar de ConnectionString para dar o nome que você quiser uma variável string como qualquer outro e aqui eu poderia simplesmente colocar nossa string de conexão em vez de colocar lá no WebSettings, tá? Mas é muito mais seguro e muito mais correto você deixar no arquivo de configuração porque isso aqui pode ser alterado quando você precisar levar a sua aplicação para outro lugar e aí como é que eu pego aquela string de conexão que está lá no WebSettings? Tá? Eu vou usar dentro do meu Builder a opção Configuration tá? e o método Get ConnectionString então esse cara ele vai pegar a string de conexão para mim eu só preciso dizer este nome aqui que é o nome da minha ConnectionString tá? Se eu voltar lá eu passo esse cara para ele e agora essa aqui já é a minha ConnectionString ele já sabe a string, né? Agora eu preciso efetivamente fazer ele conectar outra coisa que eu preciso para conectar é saber a versão do meu MySQL tá? Eu vou criar uma variável chamada ServerVersion ou versão do servidor variável se você quiser tá? Não importa também o tipo deixa aqui o C Sharp decida para a gente qual é o tipo correto eu vou chamar um cara chamado ServerVersion que ele está aqui no EndFramewareCore tá? E o método dele chamado autodetect então eu vou pedir para ele autodetectar a versão a partir do que? dessa ConnectionString que eu passei aqui então ele vai pegar essa ConnectionString conectar no banco perguntar a versão e salvar nessa variável aqui agora eu posso usar esse objeto de opções aqui ó e usar o MySQL então chamar a função UseMySQL tá? que vai efetivamente criar a conexão com o banco né? o contexto de MySQL ela precisa que você passe duas coisas para ela primeiro a string de conexão e depois a versão do banco tá? que a gente fez aqui nas duas variáveis anteriores então esse código aqui você pode copiar e colar na maioria das vezes né? só lembrando que você vai ter que acertar o nome do contexto aqui e o nome da string de conexão que está lá no seu app settings no mais você pode copiar esse código e colar sempre que você precisar lembrando que ele tem que estar entre o create builder e o build né? se ele tiver depois do build ele já não vai fazer isso aqui e se tiver antes o builder não existe tá? então ele tem que estar aqui no meio você vai adicionar outras coisas no builder no meio do caminho né? isso vai fazer muita diferença ok? com isso aqui a minha aplicação passa a ter um serviço né? que contém o meu contexto e como é que eu uso esse cara né? então vamos fazer um endpoint aqui app.mapget vamos pegar a raiz aqui ok? vamos chamar na raiz e aí a gente normalmente tem um cara assim né? vou fazer um ok tornar um ok tá? esse cara é um endpoint nosso que retorna uma string certo? vamos ver se não tem nada errado com a nossa aplicação vou fazer uma compilação aqui vou fazer um run nosso endpoint aqui não tá usando banco né? mas vamos fazer ele usar já já ok, né? então a minha aplicação rodou ele tá ouvindo aqui na 7070 eu vou abrir esse cara tá lá rodou um ok posso rodar aqui o nosso swagger também ok ó lá posso rodar esse cara e ele tá funcionando maravilha agora vamos supor né? que eu preciso que essa esse endpoint aqui ele precisa do banco tá? digamos que eu queira trazer a listagem do das tarefas lá do meu banco ok? então se eu olhar aqui numa SQL vocês vão ver que tem quatro tarefas cadastradas lá vou rodar esse cara lavar o carro fazer o jantar passear com o dog e tirar o lixo ok? então eu quero trazer essas quatro caras pro meu front-end como é que eu vou fazer isso aqui? então não vai ser isso né? vai ser uma função eu vou colocar vários comandos eu vou ter uma variável que vão ser as minhas tarefas que é igual a alguma coisa que eu não sei ainda o que e depois eu quero retornar um results ok com as minhas tarefas ok? é isso aqui que eu quero fazer como é que eu pego as minhas tarefas? vocês vão lembrar lá que eu tinha que eu precisava pra fazer isso criar o contexto né? então lá nas aplicações console a gente fazia um negócio assim a gente fazia um use não é isso? aí colocava var por exemplo db é igual ao context é isso? ela uniu tarefas context blá 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 e aí aqui a gente colocava o nosso código de banco isso aqui a gente vai ter que ter em todos os endpoints certo? todos os endpoints aqui que usam o banco então é muito mais fácil você fazer isso aqui uma vez só e depois ter acesso a um objeto que tem exatamente isso e garantir que todo esse trecho onde o celular está rodando essa conexão está ativa tá? e como é que a gente vai fazer? a gente vai querer que essa variável ela entre como parâmetro aqui tá? e esse cara vai ser um tarefas context esse cara vai ter que ser uma entrada pro meu banco certo? eu não quero ele aqui só que de onde eu vou receber esse tarefas context eu vou vir aqui e marcar esse cara com from services ele não vem do meu cliente ele vem dos meus serviços então agora né em todo o endpoint que eu colocar esse trechinho aqui como sendo um parâmetro eu tô indicando que eu quero ter acesso àquele contexto com esse ponto aqui tá? então agora eu posso vir aqui e usar esse ponto esse derline db aqui ou o nome que você quiser para por exemplo pegar a tabela tarefa e mandar transformar ela numa lista de tarefa ok? na hora que eu transformo esse cara em lista ele vai efetivamente executar a consulta e aí eu posso retornar aqui este conjunto de dados né então fazendo isso aqui muito provavelmente a gente já vai ter o resultado que a gente quer vamos ver vou parar a aplicação aqui para rodar de novo existe uma opção aqui do .NET para ele fazer esse recarregamento automático tá? no .NET 6 suponho que seja uma funcionalidade que está bem crua ainda porque para mim não funciona bem então eu prefiro parar a aplicação e rodar de novo principalmente enquanto não está muito maduro tá? mas muito provavelmente isso aqui no futuro não vai precisar ser feito então vamos atualizar aqui o nosso Swagger a gente ainda tem somente uma rota raiz né então se eu testar isso aqui executar eu quero que venha percebe que ele demora um pouquinho porque ele está consultando o banco né ok? eu tenho tudo numa máquina só numa situação real não vai poder ser tão lento eu tenho tudo aqui numa máquina só então fica um pouquinho pesado ele me deu uma exceção eu me deu uma exceção de time out demorou demais deu um erro status 500 pode acontecer percebam que o status 500 e o erro o próprio .NET já gerencia vou chamar de novo e vamos ver se agora vem um pouquinho mais rápido sem dar o meu time out por enquanto é só demorou demais e a conexão com o banco caiu antes de entregar os dados deu novamente o time out vou dar uma olhada aqui e já explico para vocês o que está acontecendo ok pessoal demorei um pouquinho mas consegui descobrir o erro mais bobo do universo eu não tinha salvo a alteração aqui no app settings que continha a connection string quando ele deu o time out porque ele não estava achando a connection string então ele estava com uma string de conexão vazia não ia conseguir conectar com nada então estava esperando um tempo para ver se conseguia conectar com nada não conseguia conectar com nada aí ele derrubou a conexão lá com o swag mas era isso eu não tinha salvo isso aqui não sei porque estava em branco mas é exatamente a mesma stand de conexão não mudou nada para vocês verem aqui era só isso então vamos rodar de novo aqui vamos dar um .net run acontece nas melhores famílias vamos lá vou atualizar no swagger e vou rodar aqui vamos executar então a gente tem chamei naquela url ele me retornou um código 200 e um json contendo todos as tarefas que estão lá no nosso banco lavar o carro fazer o jantar passar para o dog tirar o lixo são exatamente as quatro que estão então a gente consegue conectar com o banco de dados e usar ele em uma aplicação web que são as últimas coisas que a gente aprendeu juntando as duas em uma solução só e a partir daqui o que a gente quer fazer a gente quer percebam que isso aqui é interessante cada vez que você roda alguma coisa lá no swagger que gera um string de banco de dados conexão e roda um comando lá o comando ele é colocado aqui para você ter certeza do que foi gerado você tem um comando sql aqui se você já aprendeu sql você sabe o que isso significa se você não aprendeu fatalmente você vai acabar aprendendo mas é basicamente um select asterisco front tarefa porque foi justamente isso que a gente pediu para ser feito aqui tabela tarefa e eu pedi todo mundo para transformar uma lista certo então sempre quando você tiver com dúvida se aquilo que você gerou aqui está gerando o select correto lá no banco você pode vir aqui você inclusive pode pegar esse texto aqui copiar se você abrir uma nova consulta aqui colar você vai conseguir rodar ela lá na verdade você tem que vir aqui antes colocar um use e o nome do banco use tarefas se você rodar aqui você vai ver que você vai ter a mesma situação ele mudou a ordem nos campos aqui mas não tem diferença percebe que foi isso que ele fez foi essa informação que ele pediu para o banco antes de para poder popular seus objetos na memória isso aqui às vezes é bom para você depurar e entender o que aconteceu então vamos implementar sabendo disso os demais endpoints da nossa aplicação as demais rotas e vamos começar pela pela rota que vai me trazer uma única tarefa eu quero fazer uma rota onde eu digito eu passo para ele o identificador da rota então eu passo aqui por exemplo um dois três quatro um deles e ele me traz o registro inteiro esse endpoint aqui não vou usar ele dessa maneira vamos adaptar ele aqui então o primeiro endpoint aqui vai ser a busca por id então eu não vou pedir para ele atender em barra é um bastante comum você colocar barra api barra alguma coisa tá eu vou usar essa maneira aqui mas não é necessário pode colocar o nome que você quiser na rota ou pode deixar direto você que define tá e eu também vou colocar aqui barra tarefas tá a gente sempre coloca a entidade no plural tá isso aqui faz parte lá das recomendações do resto então se a minha API está tratando de tarefas eu vou usar tarefas no plural aqui como o meu endpoint né como parte da minha rota e vou fazer o seguinte eu vou dizer aqui ó que na URL na rota ele vai me dizer qual é o ID então eu quero chamar barra api barra tarefas barra 1 para pegar o primeiro registro barra api barra tarefas barra 2 para pegar o segundo registro e assim por diante tá então eu passo a ter aqui mais um parâmetro que eu vou colocar na linha de baixo ok eu vou colocar aqui um cara um from root se a variável está aqui na rota eu tenho que usar from root e ele vai ser um inteiro que vai ser o meu ID ok certo ele está com vários várias erros aqui porque eu ainda não terminei o meu código tá então ó vamos colocar um return aqui qualquer coisa só para ver se ele já para com os nossos erros vou colocar um return ID opa então nós usamos o ID o que ele está reclamando essa vírgula que ele está reclamando beleza então estamos mais próximos aqui usei a variável ok não preciso disso aqui mais então agora eu preciso escrever o código aqui usando o meu contexto eu vou pegar esse ID buscar na base e retornar esse cara aqui usando o método get tá então todas as escolhas de método de local do parâmetro e de tipo de resposta tá verbo tipo de resposta e locais dos parâmetros fazem parte das recomendações do rest tá você poderia usar qualquer combinação que você quisesse por exemplo eu não quero usar o ID na rota quero usar ele na query na query string tudo bem você pode fazer mas aqui tudo que eu usar aqui são recomendações de como você fazer isso com o rest tá por isso que eu estou tomando essas decisões eu não vou comentar uma por uma porque da decisão porque a resposta é simples a decisão está assim porque é a recomendação do rest dado que eu tenho o ID o que eu vou fazer eu vou buscar lá no banco vou buscar a tarefa no banco então eu vou ter como retorno uma tarefa só porque eu vou usar o find que vai me retornar um cara só então eu vou lá na tabela tarefa vou usar o método find e eu vou passar o ID então eu estou esperando que essa variável tarefa contenha a tarefa com o ID que o usuário passou certo? o que pode acontecer aqui? pode existir no banco ou não existir então vamos fazer um teste aqui eu quero saber se a minha tarefa é nula se o resultado que vem do banco é nulo quer dizer que a tarefa não foi encontrada tá se ela não for encontrada eu vou ter um retorno específico e se eu não retornar ali quer dizer que ela foi encontrada eu vou ter um outro retorno tá eu poderia retornar uma string assim e testar isso lá no outro lado da aplicação porém o rest diz que eu devo usar os resultados HTTP equivalentes os status HTTP então o não encontrado eu vou retornar results.notfound isso aqui vai me dar um resultado 404 status code 404 de não encontrado e quando eu tiver a tarefa eu vou usar results.ok então eu vou retornar um código 200 então esse aqui é um não encontrado código 404 isso aqui é um 200 código de sucesso se eu separar o mouse em cima ele vai te dizer aqui é um 200 ok e esse cara aqui é um 404 not found ok? se você não lembrar dos códigos do HTTP só que quando eu der ok eu preciso mandar os dados né então eu vou mandar aqui a nossa tarefa ele ia receber lá do outro lado então se eu não encontrei eu só mando o status 404 se eu encontrei eu mando 200 com a própria tarefa então vamos ver se esse cara roda compilando vou atualizar aqui o nosso swagger agora ele já mudou aqui nós temos a nossa barra pi barra tarefas e o id vou tentar aqui vou passar o id 50 a gente sabe que 50 não existe né só existe aqui um, dois, três, quatro então quando eu chamo com barra 50 ele me dá um 404 e nenhum resultado era o que a gente esperava né agora se eu chamar esse cara passando o id 3 com essa URL aqui ele vai vir lá exatamente somente aquele cara que é o passear com o dock ok então aqui esse nosso endpoint faz já o que deveria e a gente já pode considerar ele como finalizado ok ó percebam que aqui no comando que foi executado eu já tenho um where então ele vai no id ele vai colocar o primeiro parâmetro que você passar então aqui ó o cara que é um parâmetro que ele não vai dizer aqui no log não deixa a informação insegura no seu log só tá confirmando pra você que é um número ele vai pegar esse número e colocar lá no where e vai limitar o número de resultados em um porque é um cara só que o find pode retornar então tá bem bacana e é exatamente isso que a gente queria aquele comando ali é um comando SQL que tá fora do escopo do nosso curso aqui entender o que que é bom mas aqui bacana já tem o primeiro endpoint da minha aplicação finalizado que é a busca por ID ok continuando aqui nos endpoints yet nós temos ainda mais endpoints pra fazer né o próximo então que a gente vai fazer desses muitos gets que faltam ainda é o endpoint que vai nos permitir ter a listagem completa né vou colocar aqui listagem completa esse cara aqui inclusive a gente fez ele no início né pra testar tudo bem não tem problema então vamos mapear também para o get tá só que a nossa rota vai ser API tarefas somente né eu não vou precisar passar o ID aqui então só se eu chamar tarefas né aí eu já vou poder receber todos os meus registros eu não preciso passar parâmetro nenhum porém eu vou precisar do contexto de qualquer maneira então vamos colocar o contexto aqui como sendo uma das entradas na verdade a única entrada que eu preciso aqui e aqui fica fácil né já fez vou adiantar um pouquinho a variável é no plural que são várias tarefas vou pegar o banco do meu contexto chamar a tabela tarefa e converter ela em uma lista de tarefa para que ele execute a nossa a nossa conexão né e eu posso retornar esse cara diretamente jesus né ponto ok e retornar o meu tarefas ah professor mas e se não tiver nenhuma tarefa na lista não tinha que dar not found não ele tem que retornar uma lista vazia ok para você entender que você a diferença entre eu não conseguir retornar os dados e eu retornei uma lista vazia retornar uma lista vazia quer dizer o meu banco está vazio então é isso mesmo talvez você sinta um ok nesse caso tá porque ele vai retornar todos os dados mesmo que não tenha nenhum e aí vai ser uma lista vazia então vamos ver se esse cara aqui vai funcionar vai funcionar né fizemos hoje só para ver se a gente não escreveu nenhuma baboseira aqui vamos pegar aqui o nosso swagger ele vai ter agora um novo endpoint o endpoint tarefas direto né também um get e estamos lá se eu chamar direto tarefas vem todas a gente já sabia que ia funcionar nenhuma novidade esse mesmo endpoint aqui barra api barra tarefas eu vou querer que ele possa fazer duas coisas tá que além disso ele possa deixa eu dar um ok aqui que a gente já fez que ele possa também fazer um filtro por descrição tá e que ele possa fazer um filtro pela situação da tarefa então pela descrição eu quero escrever um texto e ele me traga somente ao invés de todos né somente os caras que estão na descrição e no filtro de situação eu quero que ele traga eu quero poder dizer se eu quero só os pendentes ou não né então essas dois caras aqui a gente vai colocando o mesmo endpoint como variáveis aqui nessa nessa esse nosso código né pra isso a gente não vai poder fazer de uma vez só esse processo aqui que é gerar a consulta no banco a query né e executar a query que é o que a gente faz aqui a gente vai ter que quebrar isso aqui em dois passos então vamos quebrar isso aqui em dois passos antes da gente fazer os filtros tá como é que eu quebro isso aqui em dois passos então primeiro eu vou deixar esse cara comentado tá vou criar uma variável que eu vou chamar de query vou pôr o nome que você quiser query quer dizer consulta né eu poderia chamar de consulta então faz ver o que você acha melhor e esse cara eu vou dar a mesma coisa vou pedir a tabela de tarefa mas eu não vou dar um to list eu vou dar um s queryable tá de tarefa eu tô dizendo aqui que eu vou pegar essa esse db7 aqui vou converter esse cara num e queryable tá um objeto que é consultável vamos dizer assim na verdade o que eu tô fazendo aqui esse query ele é parte da minha consulta mas não a minha consulta inteira em qualquer momento eu posso pegar esse cara aqui e executar tá então se eu pegar a minha query aqui e der um to list nela to list de tarefa ele vai fazer a mesma coisa tá qual é a diferença então é que agora eu posso pegar esse query aqui e fazer mais coisas ordenar juntar um where né fazer um filtro eu vou querer inclusive fazer mais de um filtro mas esses filtros não vão ser feitos sempre eles vão depender dos parâmetros que eu receber então por isso eu separei aqui a query da execução da query ok e aí nos próximos endpoints né nos próximos aqui do descrição e da situação a gente vai adicionar código aqui no meio vai adicionar filtros aqui no meio antes de executar a nossa query ok e a gente já vai fazer isso já já neste momento agora começando pelo filtro da descrição então primeira coisa que eu quero aqui é que eu preciso saber que descrição que eu tenho que procurar né então o que que eu vou fazer eu vou adicionar mais um parâmetro aqui e esse parâmetro eu vou pedir na query string então eu vou usar um query ok vai ser assim eu vou chamar esse cara de descrição ok então agora quem for chamar aqui a nossa a nossa API vai precisar passar também uma descrição ou melhor é possível que ela passe uma descrição porque eu vou deixar essa string aqui como possivelmente nula tá se eu coloco uma interrogação aqui depois do tipo da variável eu digo que ela é opcional tá então opcionalmente ele pode passar na descrição se ele não passar nada vai fazer a mesma consulta né então ele tem que terminar com a query aqui do mesmo jeito porém se ele passar uma descrição eu preciso modificar essa query então vamos lá vamos ver como é que isso aqui fica então primeira coisa eu preciso ver se essa minha descrição veio né então eu vou usar o método da classe string o snoreempty tá pra variável descrição então se essa descrição não for nula o que que eu preciso fazer aqui quer dizer não for nula e nem vazia né ou seja veio uma descrição o que que eu preciso mudar preciso mudar a minha query aqui né então eu vou dizer que a minha query é igual alguma outra coisa o que que é essa outra coisa é o que ela já tinha mais o filtro tá que é um filtro que eu vou fazer com o error eu vou dizer assim dado que eu tenho uma tarefa t né eu quero que é a descrição contenha o que o usuário me passou ok isso aqui como a gente viu lá na aula de banco né gente framework isso aqui vai gerar um filtro de forma que aquilo que eu digitei tem que estar contido dentro daquela descrição que tá salva no banco tá isso aqui ele tá alterando essa variável query aqui pra adicionar além do que ele já tinha tabela tarefa aqui mais um filtro tá só que ele só vai adicionar esse filtro se essa descrição vier e ele novamente não vai executar porque eu não tô fazendo o to list aqui então ele não precisa do dado ainda né como ele não precisa do dado ele não vai executar só vai executar quando ele precisar efetivamente do dado então se você rodar isso aqui a ideia aqui já esteja funcionando então vamos ver aqui como é que vai funcionar vamos rodar de novo ok rodando vamos atualizar o nosso swagger e aqui esta este é o endpoint né vou executar sem passar a descrição percebem que ela é opcional continua do mesmo jeito certo porque ele não entrou naquele if agora se eu digitar aqui por exemplo vamos pegar aqui lavar vai ver que só vai vir esse registro aqui que tem lavar se eu colocar aqui dog ele só vem o registro que tem dog se eu colocar por exemplo a letra e ele vai encontrar ele vai encontrar dois registros que tem a letra e fazer e passear tá e percebam que ele foi passado aqui na query né ok a descrição foi passada aqui na query se ela tiver vazia ok não vai nada na query se eu tiver alguma coisa aqui por exemplo algo que não vai existir ele vai vir uma lista vazia mas percebam é 200 de sucesso mas a lista está vazia não encontrei ninguém tá mas eu fiz o que você me pediu quais são as tarefas cuja descrição contém isso aqui essa lista é inteirinha aqui de zero if ok por isso que não é not found certo vamos comentar aqui este cara como um ok vamos dar aqui um ok no nosso comentário depois a gente apaga isso aqui só pra gente lembrar o que a gente está fazendo e vamos para a nossa próxima alteração deste endpoint então vamos fazer o filtro pela situação né percebam que eu quero ainda o mesmo URL né o mesmo a rota mas eu quero mais um parâmetro aqui também da query from query tá que também vai ser uma string não vamos fazer um boolean tá eu quero verdadeiro ou falso também ele é opcional eu coloco aqui o interrogação eu vou chamar esse cara aqui de somente pendentes percebam que a gente tem a nomenclatura aqui do C Sharp né de de usar letras maiúsculas em cada mudança de palavra né mas eu queria que o meu parâmetro lá no na web fosse com tracinho tá e percebam que a gente não consegue fazer isso aqui no C Sharp porque é o sinal de menos né se eu quiser que a minha variável aqui dentro seja diferente da que vai lá pro pra minha API eu posso passar um parâmetro aqui no front query chamado name e aqui eu passo uma string pra ele dizendo como é que eu quero que apareça lá então eu vou pedir pra ele que o meu parâmetro lá na web seja somente tracinho pendentes ou somente underline pendentes vamos lá com underline poderia ser tracinho também eu só mostrei a questão do tracinho porque não funcionaria aqui né o que tá aqui eu até poderia chamar esse cara aqui mas isso aqui soa estranho como uma variável do C Sharp né mas não como uma variável na web então a gente pode usar um nome diferente no C Sharp e na web né sem nenhum problema eu já tenho aqui um parâmetro também de query string né e eu preciso fazer a mesma coisa que é o seguinte se é esse cara aqui vier né ok é eu preciso filtrar bacana bacana então primeira coisa que eu vou fazer é colocar um valor padrão pra esse cara se ele não me mandar vou fazer isso aqui no começo já antes ainda de iniciar a query eu vou criar uma variável booleana aqui que eu vou chamar de filtrar pendentes esse cara que eu vou testar depois tá esse aqui vai conter exatamente o que o usuário me disse aqui qual é o problema essa variável aqui ela é opcional certo e eu não vou poder testar ela opcional ter que testar ela realmente sendo verdadeira ou falso então como é que eu posso dizer aqui que se essa variável for nula usa esse outro valor padrão tá dar um valor padrão para variáveis nulas eu posso fazer isso com esse operador aqui tá operador duas interrogações e aí eu digo o valor que ele vai assumir caso ele seja nulo então essa expressão aqui faz o seguinte teste se esse cara for nulo retorna falso se esse cara não for nulo retorna ele mesmo tá então é isso que esse cara faz aí você já tem uma maneira uma sintaxe bem mais simples de fazer isso isso existe em várias linguagens tá esse esse operadorzinho aqui tá então na verdade o que eu estou fazendo aqui é transformando uma variável que era opcional uma variável obrigatória com o default do false tá aí eu posso usar isso aqui para decidir se eu vou colocar mais um filtro nessa query eu vou colocar isso aqui né então se essa minha variável filtrar pendentes for verdadeira então eu posso adicionar o filtro pelo campo de pendentes né então novamente eu vou pegar a query que pode ser a original ou a original já com um filtro né dependendo de como for a descrição ele é independente por isso que eu separei isso aqui no queryable que ele vai modificar o que vier tá e vou dizer que ele é o que eu já tinha mais um novo filtro então novamente dado que eu tenho uma tarefa tá eu quero pegar tarefas que não tenham o status concluído verdadeiro né tarefas que não estejam concluídas percebam ou não aqui tá poderia finalizar isso aqui mas eu quero adicionar mais uma coisa que é se esse cara vier só as pendentes eu quero ordenar eu vou fazer um order by invertido né eu vou só inverter ele aqui pra pegar o meu id de ordem invertida então aqui é id com o maiúsculo então eu tô adicionando uma brincadeirinha aqui que é o seguinte se o filtro estiver ativo ele vai inverter a ordem tá em vez de ser 1, 2, 3, 4 vai ser 4, 3, 2, 1 então eu tô imaginando que se alguém tá procurando o que tem que fazer ele quer ver aquelas mais imediatas primeiro tá essa foi a ideia se ele pedir uma lista toda vem na ordem que tiver então agora no momento que ele for transformar esse cara em lista efetivar realmente a consulta pode ter três formatos diferentes sem filtro com esse filtro aqui com esse filtro e coordenação mas na verdade pode ter qualquer combinação pode ter só essa só essa ou as duas e se eu tiver isso várias vezes vai multiplicando exponencialmente a quantidade de possibilidades de filtro então essa aqui é a maneira que a gente tem pra fazer um filtro porque eu tenho vários campos opcionais no filtro vamos ver como é que isso aqui fica vamos parar a aplicação compilar novamente e vamos ver aqui se o meu endpoint agora também tem o filtro por somente pendentes e tem né então se eu rodar esse cara sem nada ele é opcional também né nós deixamos ele opcional novamente se eu não passar nada vem a lista inteira ok se eu falar aqui que eu quero somente caras que tem a letra E sem passar o somente pendentes ele continua funcionando e agora eu posso dizer que eu não quero somente os pendentes tá quero todo mundo continua se eu disser que eu quero somente os pendentes aí continua também porque esses caras especificamente são pendentes né vamos ter que gerar alguma mudança aqui pra gente poder enxergar esse cara funcionando então eu vou pegar aqui o fazer janta e o tirar o lixo e vou marcar já como finalizados tá pra que a gente possa enxergar a nossa API funcionando então vamos vamos de novo ó pedir os caras com a letra E vem um pendente e um não pendente na ordem 2,3 se eu disser que eu quero somente os pendentes aí ele vai achar somente o 3 que é o único cara que tem a letra E e não foi concluída está pendente né se eu falar que eu não quero somente os pendentes aí ele traz os dois que era exatamente aquilo que a gente tinha definido tá bom maravilha deixa eu tentar aqui somente pendentes sem descrição então ele trouxe todos os caras que estão pendentes independentemente da descrição e percebam a ordem aqui né o 3 antes do 1 então ele está funcionando exatamente como a gente imaginava lindo 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 tá então percebam aqui você pode analisar as queries que ele foi gerando se você quiser entender exatamente como isso funciona lá numa SQL ok então esse cara aqui também está ok o que quer dizer que a gente pode tirar esses ok a gente não precisa mais porque na verdade tudo vai estar ok quando a gente terminar isso daqui vamos agora para um endpoint um endpoint um pouquinho diferente que é o endpoint de inclusão eu quero incluir uma tarefa bom primeira coisa é que se eu vou fazer uma inclusão eu vou usar sempre o método post tá porque o método post o método post ele é semanticamente significa que eu estou enviando coisas enviando um recurso e não recebendo né o get ele é usado para trazer recursos do servidor para quem está chamando o post é diferente eu pego um recurso e envio né então se eu pegar o meu cara a gente está usando o barra aqui né o meu cara chamado tarefas e chamar ele com post eu estou indicando que eu estou mandando uma tarefa para ele tá para que ele cadastre né para que ele lide com isso de alguma maneira tá então vamos aqui precisar do nosso contexto né vou criar um cara aqui que tem um contexto e que tem uma função aqui para a gente e vai atender na mesma URL porém com o verbo post uma outra coisa com o recurso tarefas né com a lista de tarefas aqui eu estava obtendo a lista de tarefas e aqui eu estou enviando uma lista de tarefas uma tarefa para a lista de tarefas tá só que para enviar isso aqui ele vai precisar me mandar um cara né obviamente eu preciso receber esse cara para poder cadastrar não tenho esse cara aqui e esse cara né tem que ser um cara do tipo tarefa ok enviar id descrição e informação de concluída ok você poderia criar esses caras com parâmetros separados tá mas eu vou usar essa classe tarefa aqui ó que tem justamente os dados que eu quero exatamente vou chamar isso aqui de nova tarefa justamente porque eu quero que esses caras venham no corpo da requisição e não nem na nota e nem na query por quê? porque o corpo da requisição se eu tiver usando HTTPS ela trafega criptografada ok então eu tenho segurança nos meus dados só que o from body só pode existir uma vez aqui em cada lista de parâmetros tá então eu tenho que usar um objetinho se eu quiser receber mais de um dado ok no caso aqui eu quero receber status de conclusão e eu quero receber também a descrição dele o id não interessa porque eu não vou usar mas eu pra receber esses dois caras eu não posso colocar from body um depois from body o outro não deixa tá por exemplo pra vocês verem se eu colocar um outro from body aqui eu quero receber um int x ele não vai deixar isso aqui não vai funcionar tá não dá erro aqui na sintaxe na hora que você rodar ele não vai funcionar não deixa fazer isso tá então a gente quando é assim cria um objeto e coloca nesse objeto tudo que a gente quer receber no caso aqui pra banco de dados fica muito claro porque eu já tenho né essa classe que recebe que representa uma tarefa como um né o que a gente vai fazer então com esses dados que a gente recebeu a gente vai primeira coisa a gente vai validar né vamos ver se a gente pode se todas as regras de gravação desse cara foram atendidas no ID eu vou ignorar então não preciso olhar a regra nenhuma seja lá o que for que ele me mandar no ID eu vou ignorar porque meu banco gera automaticamente né esse cara tá com alto incremento então eu não preciso do ID então eu vou ignorar não tenho nada pra validar a descrição eu tenho uma validação eu tenho que garantir que ele é que ele veio né não posso aceitar a cara sem descrição e o estado de concluído eu vou aceitar qualquer coisa pode me dizer que já tá concluído ou que não está concluído sem nenhum problema então vamos fazer a validação que a gente já fez né um pouquinho antes pra ver se a nossa descrição está vazia só que onde está a nossa descrição né ela tá na nossa nova tarefa campo descrição tá percebam que nessa nova tarefa vão vir as três coisas vão vir um ID uma descrição e um concluído tá eu tô pegando a descrição desse objeto que veio lá de quem chamou a função vamos ver se ele tiver vazio aí eu tenho que dar um retorno pro camarada aqui tá o que que eu vou retornar podia retornar uma mensagem de erro nessa string mas o rest me diz que eu devo usar o verbo HTTP correto pra isso e como é um envio de um recurso que veio inválido o que a gente vai usar aqui é results.badrequest né uma requisição problemática com problemas a gente poderia retornar só isso que ele daria um 400 né um HTTP 400 badrequest mas o que que a gente pode fazer pra melhorar aqui a gente pode passar uma mensagem indicando pra ele o que que é né então eu vou criar aqui um objeto anônimo e vou colocar aqui uma mensagem igual e uma mensagem de erro pra ele saber do que se trata eu vou dizer assim não é possível cadastrar tarefa sem descrição ok certo então aqui ó eu criei um objeto que tem somente uma mensagem e isso aqui é o que eu vou retornar junto com o código 400 beleza já fizemos a validação o campo de concluído não tem o que validar a ID não tem o que validar então eu já posso incluir né já posso botar esse cara no banco como é que eu faço isso eu posso pegar esse cara direto e mandar pro banco não né porque eu não quero o ID dele pode ser que ele tenha me mandado um ID aqui problemático então o que que eu vou fazer eu vou criar uma variável chamada tarefa tá e ela vai ser uma nova tarefa vai seguir aquela mesma estrutura mas ele é outro cara não é aquele mesmo aqui o que que eu tenho ID descrição concluída meu ID vai vazio pro banco que ele vai colocar o valor lá a minha descrição sim quem vai na minha descrição a descrição que ele me passou e quem vai no concluída exatamente também a informação que foi recebida lá de quem chamou tá feito isso eu tenho um objeto ele passou em memória e agora a gente vai gravar ele no banco então vocês devem lembrar objeto de banco tabela tarefa adiciono essa minha tarefinha recém criada tá lembrando que eu poderia chamar direto aqui que o Entity sabe se virar mas mais explícito assim é melhor tá e obviamente se eu não fizer o save changes ele não efetiva isso no banco ok então uma vez salvo o próprio Entity já atualiza esse objeto tarefa colocando o ID aqui tá então eu não preciso voltar no banco pra saber qual que é o ID ele faz automaticamente pra gente isso então esse objeto tarefa aqui agora ele já tem o ID quando esse salvamento terminar então quer dizer que eu já posso né no final desse esse cara aqui retornar a tarefa qual o problema né eu preciso retornar um código aqui né um código de resultado HTTP e eu vou usar né o REST me diz que nesses casos aqui eu tenho que usar Created Created é um 201 tá 201 Created HTTP 201 quando eu uso 201 eu tenho que passar duas coisas no corpo quando o registro foi criado né o recurso foi criado eu tenho que devolver o registro pro cliente porque o que ele mandou não é exatamente o que foi criado vídeo ID que a gente alterou e eu preciso dizer qual é o URL que ele vai poder acessar esse cara individualmente então é um cara nesse formato aqui né justamente nesse formato aqui eu preciso também mandar esse URL para que ele possa chamar novamente esse cara e esse URL ele vai no cabeçalho da resposta tá então para a gente não ter que manipular o cabeçalho da resposta esse método Created aqui ele já pede qual é a URI o endereço do recurso e qual é o valor que ele recebeu então vamos criar uma variável pode ser assim que eu vou chamar de URL tá e vai ter algo parecido com aquela URL do get que vai chamar esse cara só que eu vou usar aqui uma template para substituir esse ID aqui por tarefa .id então eu vou pegar o ID que esse cara recebeu na hora que salvou e vou montar o URL aqui tá vou chamar esse cara de URL tarefa e vou aqui no Created passar o URL e passar a tarefa em si tá então esse tipo de resultado Created aqui ele precisa que eu passe o endereço para obter e o resultado e o valor que ele recebeu no momento de ser cadastrado tá isso aqui são convenções da do modelo arquitetural REST vamos ver se isso aqui roda vamos ver se está tudo certinho lembrando que o nosso banco neste momento tem quatro registros vamos lá para o nosso Swagger vamos ver se apareceu aqui o nosso novo endpoint apareceu um endpoint post aqui percebam que é o mesmo URL quando eu vou testar aqui percebam que eu tenho que mandar um objeto é o corpo da mensagem lembra lá do from body é um cara só só que esse cara aqui é um JSON então não importa o que eu mandar no ID na descrição eu vou mandar a minha tarefa primeiro eu vou mandar assim fazer missão de casa e eu vou dizer que ela não está concluída ok vou executar e vamos lá ele chamou nessa URL e deu um 201 201 é created ok então foi criado o corpo da mensagem veio o dado recebido então percebam que ele retornou 5 no ID apesar de eu ter mandado um 0 ele retornou o ID efetivo que esse cara ganhou exatamente os dados que eu mandei e aqui nos cabeçalhos da resposta ele colocou um location que é o local que foi criado esse recurso em barra API barra tarefas barra 5 ok eu poderia mandar isso aqui também tá mas geralmente só isso aqui é suficiente porque ele já sabe qual é o endereço não o endereço base né e aí permite que quem rode esse código aqui consiga ter o resultado e não ter que remontar a URL né você já mandou a URL para chamar esse cara sozinho obviamente né é a mesma URL que se eu vier aqui e pedir o ID 5 né é a mesma URL que ele vai montar aqui né API tarefa 5 e é o mesmo cara que vai chegar aqui tá bom mas no momento da inclusão eu devolvo junto com o dado do código 201 aqui no cabeçalho location o URL para obter esse cara novamente certo temos ainda mais alguns testes para fazer né a gente não testou esse cara aqui por exemplo com a descrição vazia né vamos deixar a descrição vazia aqui para a gente ver que ele recebeu um 400 e um objeto com uma mensagem não é possível cadastrar tarefa também é o outro resultado possível o nosso 400 bad request ou o nosso 201 created bacana acho que a gente finalizou este aqui também perceba que como esse cara aqui ele tem um tipo né o nosso swagger já documenta se a gente não souber o que tem que mandar aqui a gente consegue ver aqui embaixo o tipo qual que é então já vamos rapidamente aqui para o nosso próximo método eu já vou parar aqui o nosso servidor e já vamos para o próximo método aqui que é o método de alteração tá quando eu vou fazer uma alteração eu tenho dois métodos possíveis o que que é uma alteração eu tenho um recurso lá eu quero modificar esse recurso com novos dados que eu estou enviando tá eu tenho dois verbos diferentes para alteração um verbo que é o verbo put é quando eu vou mandar o conjunto inteiro de dados de novo como se eu estivesse fazendo um cadastro como se eu estivesse fazendo uma inclusão eu vou mandar todos os registros de novo todos os dados de novo mas eu não quero criar um novo eu quero substituir um antigo então eu tenho que dizer qual é o antigo e mandar um novo conjunto de dados quando eu fizer isso é um put tá o próximo end point a gente diz a diferença para o próximo verbo então aqui eu vou usar um map put pra mapear esse cara então esse cara também vai ser no barra api barra tarefas tá e aí como eu disse né eu tenho que indicar um cara pra ser alterado eu vou fazer novamente pela url igualzinho a gente fez lá na busca por id eu vou ter os meus parâmetros e um código pra rodar nos parâmetros eu vou precisar do contexto obviamente né banco de dados eu vou colocar aqui e também vou precisar do id na rota aqui né vamos colocar aqui um from root inteiro id ok então ele vai ter que me dizer na rota também o id e eu preciso dos novos dados eu vou fazer aqui um from body posso copiar do anterior né esse cara aqui só que não é uma nova tarefa vai ser uma tarefa alterada ok então olha só ele vai receber um id na rota e os novos dados no corpo da mensagem ok e eu estou indicando com o put aqui que ele tem que substituir o cara que ele me mandar no id então aqui eu vou ter que fazer várias coisas né primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é ver se não tem consistência aqui porque eu tenho dois id né eu tenho um id fora e tem um id dentro dessa tarefa aqui primeira coisa pensa o cara não fez confusão né mandou alterar o 5 e mandou os dados do 6 ou tentou alterar o id algo que nunca pode ser feito na chave primária então vamos começar aqui por uma validação né então eu quero saber se na tarefa alterada o id que ele mandou é diferente do id que veio na rota se isso acontecer eu já sei que está inválido né também inválido não vou demorar muito já vou dar um results bad request tá e uma mensagem vou fazer aqui um new e vou dizer uma mensagem igual a t consistente ok então pra ele rever os id's porque ele mandou id's diferentes beleza primeira validação feita segunda validação que eu posso fazer igual a validação que a gente fez no cadastro né da descrição vamos lá se a minha descrição for vazia ela está em tarefa alterada ponto descrição se esse cara veio vazia também posso dar um bad request aqui não posso então vou retornar também um 400 só que a mensagem vai ser diferente a mensagem vai ser não é permitido deixar uma tarefa sem descrição que ela tinha né porque ela não entra sem mas o cara está tentando alterar sem né pra deixar sem aí não pode fizemos a validação não tem nenhuma restrição no campo concluída pode ser verdadeiro ou falso não importa né o campo booleano só aceita essas duas coisas e eu vou aceitar qualquer uma das duas então agora eu já estou pronto pra fazer a alteração o que que eu preciso fazer eu preciso buscar esse cara aqui né ok então sem segredo db tarefa find pelo id e vamos ver se veio alguém né vamos salvar esse cara né tarefa é igual a isso se tarefa é nulo quer dizer que não veio ninguém não encontrou certo o cara que ele está tentando alterar não existe o que que eu fiz a validação antes tá porque são coisas que não dependem de banco depende de banco eu só faço se for necessário para economizar tráfego no banco aqui economizar recursos né poderia ter feito esse teste primeiro mas eu preferi fazer todos os testes que não consomem recursos do meu servidor então se encontrou results ponto not found 404 você quer mudar um recurso mas o cara não existe 404 na cara se não deu 404 aí sim eu posso pegar minha tarefa meu id não muda mas eu posso mudar minha descrição posso mudar o meu concluído então vai ser a descrição que veio na tabela a tarefa alterada e a mesma coisa na concluída vai ser tarefa alterada ponto concluída ok então mudei o valor desses dois campos no objeto que veio do banco né mudei a descrição e o concluída o que eu preciso fazer agora efetivar esses caras né pb.setivis próximo passo deu tudo certo vou retornar aqui results ponto ok certo né 200 status de ok tá eu não preciso retornar aí url no location porque o cara já sabe né o dado já tava aqui né esse mesmo url aqui então eu não preciso retornar o url não mudou mas eu preciso retornar o tarefa porque pode ser que algum dado tenha alterado tá então eu retorno esse objeto pra ele ver como ficou depois que alterou vamos testar esse cara compilando rodou atualizamos temos lá então a nossa nosso endpoint put vamos dizer que eu quero alterar vamos pegar um cara antes pra conferir aqui né vamos pegar todo mundo digamos que eu queira alterar aqui o passear com o dog então eu vou pegar esse cara aqui copiei ele vou lá no put e vou chamar o meu id vou chamar o id errado vou colocar no id 7 vou colocar a mesma informação mas vou colocar no id errado tá vamos rodar esse cara vamos ver o que vai acontecer então ele chamou lá na url 7 passando aqueles dados ele deu lá id inconsistente com 400 era o que a gente queria né certinho bad request agora se eu pedir no registro certo aqui ele era passear com o dog e falso vamos passar uma descrição vazia deixa eu só copiar ela aqui pra poder usar depois passear na descrição vazia 400 também não é permitido deixar uma tarefa sem a descrição beleza vou agora trocar passear com o dog pra passear com o cão e o meu concluído eu vou colocar true sem mudar o id vou executar olha só que bonito o id 3 passou a ser passear com o cão e true percebam que se eu vier aqui não é sql ele reflete a alteração está acontecendo de verdade ok não é de mentira certo então a gente pode matar aqui o nosso a nossa API e partir já para a nossa próxima nosso próximo endpoint esse endpoint que a gente vai fazer agora também é um endpoint de alteração tá mas é um endpoint que vai servir só pra você indicar que a tarefa foi concluída então imagina que você tem uma interface né que tem um checkbox lá e a pessoa clica no tiquezinho né no verificar quando ela clicar ali no verificar eu quero chamar um endpoint mas eu não quero passar de novo a descrição eu quero passar só a informação tá vendo essa tarefa aqui conclui ela pra mim eu quero realizar uma ação que muda algum dado no meu recurso quando eu fizer isso né então eu vou ter aqui uma uma alteração também só que a gente chama essa alteração de alteração parcial tá porque eu não vou mandar um um objeto completo vou mandar só a informação que vai ser alterada ou qualquer coisa que seja necessário né ou ou é suficiente pra que esse cara seja alterado quando eu fizer isso eu não uso put eu uso um outro método eu uso o método um método chamado patch só que esse cara aqui não existe um map patch aqui tá no até o momento aqui no aspecto porém ele existe esse método né e a gente pode usar então um cara aqui chamado methods esse cara aqui ele funciona um pouquinho diferente dos anteriores porque ele permite que você coloque vários métodos tá então ele tem o o o endpoint né a rota a lista de métodos que vai aceitar e os parâmetros tá então ele vai funcionar levemente diferente porque eu vou ter aqui o url que ele vai atender que na realidade é começa parecido com esse cara aqui né estou alterando porém é normal a gente fazer isso aqui ó dado que eu tenho id eu não quero alterar o id inteiro eu quero executar uma ação aqui então por exemplo a ação aqui é concluir é comum a gente colocar o nome da ação aqui depois do id no meu patch no meu caminho aqui né do patch depois qual que é a próxima coisa que ele pede ele pede uma lista de métodos e eu vou ter que instanciar um array aqui então vou fazer um novo array né um novo novo arranjo né pra quem não sabe o que eu tô falando da sexta aula de arranjo e aqui dentro eu tenho que passar uma lista separada por vírgula de quais métodos eu quero que ele atenda no caso eu só quero que ele atenda patch ok eu tô mapeando somente patch para esta url depois eu vou ter novamente a mesma estrutura parâmetros e comandos a serem executados tá pelos parâmetros eu vou precisar do contexto obviamente e também vou precisar aqui do id na rota eu vou copiar aqui pescar o id tá na rota né e aí eu já tenho tudo que eu preciso porque se ele diz que vai concluir eu já sei só pela ação que ele tá executando eu tenho que trocar o campo concluída para falso ou pra true né ok de falso para true então vamos lá o que a gente tem que validar aqui é eu tenho que achar esse cara né eu tenho que ir atrás desse id como se fosse a consulta por id já vamos fazer isso aqui então opa como que é aqui um var a minha tarefa vai ser igual pb tarefa find pelo id e vou pegar vamos ver se veio alguém se a minha tarefa é nula o que que a gente vai retornar vocês já devem imaginar né vamos retornar aqui um results not found não encontrei ok uma vez que eu encontrei né agora eu preciso saber o seguinte ele pediu pra mudar pra concluída eu vou colocar uma validação aqui vamos lá eu só vou poder mudar pra concluída se ela não estiver concluída certo então se a minha tarefa já estiver concluída eu vou dar um erro não vou deixar se tiver erro dados inválidos né que é inválido pedir pra concluir um cara que já está concluída eu vou usar aqui um bad request pra dizer que esse cara não está legal então vamos criar aqui objeto vazio e vamos passar pra ele uma mensagem que é tarefa concluída anteriormente ok então essa tarefa já está concluída não adianta querer concluir agora certo e eu retorno um 400 pra ele entender que não foi feito agora essa essa conclusão já foi feito antes feito isso né não tenho mais o que dar errado então só pegar a nossa tarefa e gravar aqui um sonoro true né de concluída e também não esquecer de efetivar as alterações e retornar um results ok com a tarefa já alterada ok então se antes ela era falsa eu tenho que retornar o novo estado aqui com concluída true ok senão a pessoa vai ter que inferir qual que é o novo resultado da tarefa e a gente nunca quer que isso aconteça tá então dot to run compreendo ok rodando atualiza aqui o nosso swagger temos mais um endpoint agora um endpoint patch que faz a conclusão dos nossos registros então vamos pegar lá fazer lição de casa que é o id 5 não está concluída e o id 4 já está concluído então vamos testar as possibilidades primeiro eu vou testar esse cara com id 6 que não existe para ver se ele retorna para a gente um not found maravilha not found o URL como é que ficou vou pedir agora para finalizar um cara que já está finalizado aqui ó nosso registro 4 tenho que receber aqui um bad request 400 tarefa concluída anteriormente e agora eu vou pedir para concluir o registro 5 e aí eu recebo um 200 ok com o novo estado do registro 5 que é concluído se eu vier aqui e atualizar vocês vão ver que ele mudou e se eu chamar novamente esse método aí eu recebo um 400 que ele foi concluído anteriormente tá então esse método aqui chamando duas vezes ele tem funcionalidades diferentes né assim por isso que chama ele dá erro ok então nosso método patch aqui também está concluído podemos ir para o nosso último endpoint que é o endpoint de exclusão opa com S não é tava quase tirando um 10 aí escreve exclusão com S bom o que que faz o endpoint de exclusão né eu vou usar o map delete ok então vou usar o método http delete ele vai funcionar muito parecido com a busca por id né ok que é eu vou ter esta url aqui certo com o verbo get e vou ter e vou ter os meus parâmetros aqui que vão ser o meu service do banco e também na rota o meu id assim como quase todos os endpoints que a gente usou beleza então eu vou chamar aqui tarefas 1 tarefas 2 tarefas 3 e pedir a exclusão dele primeira coisa que eu preciso fazer vamos ver se esse cara existe né então dp tarefa find id se tarefa for nulo eu vou retornar com results not found você quer excluir um cara que não existe não é um erro simplesmente não existe tá e se ele existir bom mais simples impossível db tabela tarefa desculpa pode ser né pode ser também tabela tarefa remove o tarefa tá assim como na hora de adicionar eu não preciso dizer isso aqui posso remover direto tá mas é melhor deixar explícito de onde você está removendo essa tarefa aqui feito isso nunca esqueçamos de salvar as alterações e aí eu posso retornar feliz e contente um results ponto ok porém eu não tenho tarefa para retornar aqui porque eu acabei de descobrir ela ok então eu retorno um 200 vazio mesmo ok vamos ver se isso aqui rola vamos lá vamos lá swagger atualizado endpoint de delete vamos lá novamente no nosso banco eu tenho 1,2,3,4,5 vamos tentar excluir o cara 6 vamos tomar um 404 na face 404 não existe e se a gente pedir para excluir aqui o registro 3 quem era o 3 passear com o cão foi esquisito essa frase 3 200 ok excluído o que acontece se eu pudesse com o 3 de novo 404 não encontrado ok e se eu rodar esse cara aqui vocês vão ver que o 3 não existe certo então a nossa API está toda funcional fazendo todas as operações que a gente precisa dentro dessa tabela tá todas as operações que a nossa aplicação precisa então ela precisa excluir ela precisa alterar o registro inteiro ou parcial precisa incluir precisa das listagens e precisa buscar por aí então temos aqui todos os nossos endpoints documentados aqui pelo nosso swagger tá e também testáveis pelo nosso swagger prontinhos para serem chamados ou por uma outra aplicação de qualquer tipo né um aplicativo de celular uma outra aplicação web front-end né que é o nosso objetivo aí dentro do nosso curso é chamar essa API usando front-end usando JavaScript e FAT API ok então muito obrigado por acompanhar aí a nossa aula e até a próxima e aí e aí Obrigado.